Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Bake Love, mais conhecida como Carol Boneca. Se você já gostou do vídeo, já deixa aquele like maravilhoso. Curta ou compartilhe esse vídeo para sua mãe, para sua avó, para quem vocês quiserem. Se sintam todos abraçados, meus seguidores, os novatas e as novatas deste canal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que vai ter vários conteúdos legais para vocês. Já deixa seu like, seu comentário, se você gostou do look e da make, que eu preparei com grande exclusividade, tá bom? Hoje eu vim bater aquele papo maravilhoso, como eu sempre faço. E esse tema vai servir de lição para reflexão na vida de todos nós, tá bom? Deixa seu like, seu comentário, que vale muito a pena. O tema aqui de hoje é sobre privacidade, não, desculpa, liberdade e justiça. São dois temas assim que andam lado a lado, que um precisa do outro e isso que faz se tornar uma pessoa livre e feliz, tá bom? Então vamos que vamos. Primeiramente, vamos falar da liberdade. Quem é que não gosta de ter liberdade para fazer o que quer, para estudar o que quer, para trabalhar no que gosta, para vestir o que gosta? Quem é que não gosta de ser livre? Na verdade, ter liberdade é a mesma coisa de ser livre. E o que é ser livre? Ser livre é que você pode fazer o que você quiser, o que você gosta, o que você achar que é certo e você vai lá e faz. Isso é ter liberdade. Antigamente, não tínhamos a liberdade. Por quê? Não existia justiça. E onde tem justiça, tem liberdade. Por quê? A justiça que se torna liberdade, certa e digna na sociedade. Se você, hoje em dia, se hoje nós mulheres, antigamente nós não tínhamos liberdade de expressão, né? Não tínhamos o direito de ter opinião sobre nossas vidas. Era os maridos que tinha, né? Bem antigamente, assim, antepassados, né? Isso foi na época antepassada. Não tinha esse direito de liberdade de expressão. Também não tinha o direito de muitas coisas, né? Antigamente, o estudo era negrin... 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 Ai, gente, negrin... Negrin... Eu não sei falar essa palavra. Corta... Negrin... 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 Não, não consigo, não vai. Antigamente, era tudo mais difícil, né? Não tinha justiça no mundo. Então, não tinha liberdade. Porque se não tem justiça... Porque tudo que você faz na sociedade tem que ser dentro dos padrões da justiça. Ou seja, a justiça... Vamos falar um pouquinho da justiça agora? A justiça é tudo aquilo que você faz de correto pra não prejudicar o seu próximo, né? Então, é fundamental que tenha justiça no mundo. Porque, imagine só, se você pudesse fazer tudo o que você quer exatamente, né? Tudo mesmo. Tem coisas que pode fazer mal para o seu próximo, né? Então, assim, se é uma justiça correta, onde você pode fazer o que você quer, mas corretamente, dentro dos padrões da sociedade, da justiça, é uma coisa assim que vai ser íntegra, né? Que não vai prejudicar nem você, você tem o seu poder de ser livre, tem a sua liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, você não está prejudicando ninguém com a sua liberdade, né? Não vai prejudicar nem você e nem o seu próximo. Então, é muito importante que você sempre aja com sabedoria, né? Seja livre, mas, né, com, digamos assim, consciência. Você pode ser livre, fazer o que você gosta, pode sair a hora que você quer, voltar a hora que você quer, mas nunca prejudicando o seu próximo, tá? E a liberdade é quando você tem o livro, o livro e arbítrio para fazer o que você quiser na sua vida. Se você tem a liberdade, você tem tudo em suas mãos, porque você pode fazer tudo, mas com sabedoria, justiça, de uma maneira que, né, não vai prejudicar ninguém, o seu próximo, as outras pessoas, né? Ser livre, mas com consciência. É muito importante isso. A liberdade se torna, você se torna mais feliz, né? Com a liberdade, você pode fazer o que você quiser, pode crescer na sua vida, pode ser uma pessoa de sucesso, porque você pode estudar, pode sair a hora que você quer, pode se comunicar com as outras pessoas. Então, assim, ser livre nos tempos de hoje é ter tudo em suas mãos, é, na verdade, é ter um diamante, um ouro em suas mãos. Então, é muito importante que você tenha liberdade. Se você, se alguém está te impedindo de ter a sua liberdade, não deixe, porque isso não é correto. É correto que todos nós tenhamos a nossa própria liberdade, todo mundo tem o direito de ser livre, né? Cabe a você a respeitar todas as normas, né, que a sociedade impõe, né, pra não prejudicar ninguém. E você ser feliz e as outras pessoas também ser feliz e ser livre também, né? Liberdade vem disso, vem de ser livre, livre de ter a sua própria opinião. É fundamental a gente ter a nossa opinião. Por quê? Porque vai ter pessoas que vão querer tirar isso de você, vai agir de forma, assim, incorreta pra você, uma forma injusta. E quando essa pessoa vir a agir de forma injusta com você, você ter a sua própria opinião pra se defender e saber designar o que é certo, o que é errado pra você. O que vai te fazer mal e o que vai te fazer bem. Se você tá vendo que a pessoa está te fazendo mal, corra. Corra a tempo, porque são pessoas tóxicas, né, que vão só prejudicar a sua vida, o seu psicológico. Então, assim, corra em quanto é tempo. Porque se você não correr em quanto é tempo, vai te prejudicar fundamentalmente. Profundamente, né, vai prejudicar você na sua vida, no seu psicológico. Então, seja livre. Tenha a sua própria opinião e seja feliz de forma correta e justa. Justa com você e justa com outras pessoas. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, seu comentário. Amanhã é meu aniversário, gente. Não sei se eu vou gravar, como vai ser o dia de amanhã. Então, já tô antecipando, né? Então, é isso aí. Muito obrigada a todos vocês. Espero que tenham gostado do look, da make, que eu preparei com grande exclusividade. Muito obrigada a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.